É hora da gente orar para as almas penadas da TV brasileira, principalmente para quem jogava no Numanza. Muito bem, vamos orar para Santa Clara, todo mundo, o estúdio está lotado hoje, a oração vai ser muito forte, todo mundo de mãozinha para cima, ai que bonitinho, chegou, isso, chegou a hora do... Top 5 da TV brasileira. Eu estou maluco, eu estou maluco, é o seguinte, olha só, quinta posição, não é só, não tem maluco só aqui no CQC não, vejam vocês lá na Grã-Bretanha, o lugar, né, o lugar muito chique, muito culto, vejam vocês no parlamento da Grã-Bretanha, Gordon Brown, sabe quem é Gordon Brown? Irmão do Flash Gordon. É, o primeiro ministro da Grã-Bretanha, primeiro ministro da Grã-Bretanha, vejam vocês, o primeiro ministro da Grã-Bretanha falando lá no parlamento, e foi para onde? No Top 5, olha isso. O assunto era a crise na economia mundial, e o premier Gordon Brown, que foi elogiado em todo o planeta pelo audacioso plano de salvamento dos bancos britânicos, disse quase que acidentalmente, que tinha salvado o mundo. Nem os parlamentares conseguiram segurar o riso. Depois da gafe de pouca modéstia, Brown ainda tentou consertar, dizendo que o governo deles salvou os bancos, mas não teve jeito. Cara, vocês repararam aquilo ali? Dando risada, né? Parece a escolinha muito louca do Sidney Magal. Nossa, mas aqui no parlamento brasileiro não é muito diferente, eles fazem piadas maravilhosas também. Presidente da Câmara, Severino Cavalcante. Uou! Não! É pra isso sem parar. Agora, olha só, nós vamos mostrar agora um prodígio da tecnologia. Preste atenção, Marco Lucchi, você que tem problemas, às vezes, com suas namoradas de verdade. Vejam vocês. Mas isso eu ajudo ele bastante. Isso eu dou uma força legal. Ele tem algumas namoradas virtuais. Beleza virtual do Orkut. Com as bonecas dele. Atenção, os japoneses aperfeiçoaram... Não é uma boneca inflável? Isso não dá pra chamar de boneca inflável? Não, o que é isso? Não dá. Não dá. No máximo, eu chamaria uma robô nanotecnológica. O que nós vamos ver. É a quarta posição do Top 5. A invenção da boneca nanotecnológica do japonês. Olha isso. Além da aparência real, a mulher perfeita do inventor japonês sabe fazer contas, ler mais de 13 mil palavras em inglês e ainda consegue reconhecer objetos. E quem pensa que pode fazer Aiko de escrava, é melhor pensar de novo. Lick my foot. No, I will not lift your foot. I am not your personal slave. Eu não vou lamber o seu pé, disse a robozinha. Você gosta que as mulheres lambam o seu pé, Marco? Eu gosto de eu lamber os pés dela. Não, é porque eu sou meio... Não, deixa eu explicar. Eu sou meio pedófilo. Podólatra, animal. Pedófilo é outra coisa, sim. Aliás, é. Podólatra. 200 mil reais essa boneca, você está sabendo? 200 mil? O que é um absurdo. Na Augusta custa 60 contas. É fácil. Muito bem. O festival de Bêbado continua. Você sabe que a lei seca está rolando. Então, mais uma vez, só tá Bebun nos telejornais. Terceira posição no Top 5. Mais um Bebun. Olha. O motorista chegou a bater em um carro que estava parado no sinal. Mas ele não se preocupou e seguiu adiante. Taxistas e outros motoristas que estavam no local acionaram a polícia. Diante de curiosos, Ronaldo da Silva até tentou soprar o bafômetro. Mas foi em vão. O que é que ele estava tentando tomar fôlego, mas aí ele não encontrava o bafômetro na hora que ele vinha para frente. Eu pensei que ele ia dar um espirro. Tá ligado? É complicado. Gente, mas olha aqui. É complicado. A lei seca tem que respeitar, gente. Porque tem gente como eu, por exemplo, que fica bêbado em só uma dose. Uma dose? A décima primeira. Essa mimada. Agora, prestem atenção. Nós estamos de olho nos especialistas, nos terapeutas que povoam a televisão brasileira. Hoje, nós... Caramba, tá... Ele assusta a gente, né, Taxista? Explica que ele assusta a gente, Taxista? É? Hoje! Cadê? Sou eu, sou eu, caralho! É pra ver se você está atento ao programa, senhor animal. É o seguinte. Presta atenção. Hoje! O programa se chama... Para com isso! Ué! Precisa, para! Precisa, para! Hoje! Atenção, atenção. Controle-se. 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 Você está numa rede nacional ao vivo. Controle-se. O programa se chama Casos de Família. Olha a explicação... Até que enfim no Top 5 essa desgraça. Até que enfim. Casos de Família. O cara dá uma explicação muito elucidativa. Rafinha, você vai se interessar por isso. Sobre a bissexualidade e os carros. Para aí, para aí. Flex! Antes de... Ai! Olha aí! Eu não sei se já te informaram que você não é homossexual. Você é bissexual. Porque pra você... Sabe carro sem total flex? O leque é mais amplo. Mas eu vejo esse desafio da flexibilidade que você tem. Álcool, gasolina. O que pintar, a gente põe no tanque. Ó, vou repetir. Eu vou repetir esta frase. O que pintar, a gente põe no tanque. Quem disse essa frase? Eu acho que foi Sigmund Freud que disse isso. Nossa, mas é normal isso, esse negócio do álcool. Minha tia Carmen, por exemplo, quando usa álcool também fica bissexual. É bem assim. Marco Luque, você é total flex? Eu sou, meu. Álcool, diesel, gasolina. O que deixar o pistão lubrificar é mais doce. É o seguinte. E atenção agora, muita concentração. É o primeiro lugar do top 5. Eu acredito que vocês já estão desconfiando. Porque ele, ele, aquele rapazote, aquele rapazote que gastou oito anos e bilhões de dólares na guerra do Iraque, foi até Bagdá. Gente, essa imagem é maravilhosa. Foi muito bom. O cara foi até Bagdá. O presidente dos Estados Unidos, George Walker, ele foi até o Iraque mostrar que está tudo muito bem. Tudo sob controle lá no Bagdá. E olha o que acontece na entrevista coletiva de George Walker Bush. Olha isso. Bush se preparava para uma entrevista ao lado do primeiro-ministro do Iraque, Nuri Al-Malik, quando o primeiro sapato foi lançado. O presidente americano mostrou que está com bom reflexo e desviou rapidamente. Logo depois, veio o segundo pé de sapato, que por muito pouco não bateu na cabeça de Bush. Repare que o premier Iraque ainda tentou proteger o colega com a mão. Eu não sabia que o Bush tinha essas habilidades ninja também, né? E a sorte, olha, a sorte que quem não atirou esse sapato não foi a cantora Simone. O sapatão daquela mulher derrubava os dois. Este foi o Top 5. É o seguinte. Vejam vocês, meus queridos telespectadores. Este programa tem um...